Bola lançada para o cabo de ataque do time do Corinthians, olha o Elias botou na frente e tenta o primeiro arremate para o gol! Já estava lá no meio da área tentando a primeira conclusão o Ronaldo! Bom lance do dentinho com o Elias, o Ronaldo veja como ele se antecipou ao zagueiro, fingiu que ia lá para o fundo, veio por dentro e conseguiu desviar. Primeiro lance de perigo de Ronaldo desviando a bola pela linha de fundo. É só um jogador na barreira, o Ramon, só para proteger o canto esquerdo, lá vai ela para dentro da área, vai sobrar ainda para o time do Corinthians, tenta o Elias, não conseguiu dominar, a bola escapou, então vai ter que tirar uma onda aí de ponta esquerda. Quem está com a bola é o Ronaldo, evidentemente que não é o Elias, o Ronaldo tira a onda de ponta esquerda, aí dá para tirar. Parou, vê o respeito do Amaral, não dá o bote, Ronaldo zinga, a bola não sai do lugar. Quando deu o bote, o Amaral ficou sem ela, a torcida vai ao delírio, tenta Douglas agora a jogada, vai fazer o cruzamento para a área, fica com o Fernando. Esse respeito que o zagueiro, o marcador tem, é tão respeito que a hora que ele vai, cai. É, mas se for de primeira também vai cair, né? Olha o Chicão tentando a arrancada, lá pela esquerda o Ronaldo, pelo meio o Douglas, Chicão vai levando, tocou para o Ronaldo, recebeu, vem por dentro, se abrir para bater, foi o que ele tentou, fez, mas não pegou forte na bola. Defende sem maiores problemas o Fernando Pras, goleiro do Vasco. Olha a cobrança do Paulo Sérgio, bola para dentro da área, subiu o Elton, grande defesa de Felipe. Elton vai lá em cima, Felipe dá um tapa na bola, resvalou a mão esquerda na bola, grande cabeçada do Elton, ótima defesa do Felipe. Vem outra cobrança do Paulo Sérgio, vai lá em cima, Felipe, um soco na bola, o juiz deu o tiro de meta na batida do Paulo Sérgio, a bola fez a curva também por fora. A torcida nessa altura já solta a voz e acha que a final está garantida. Gacima pede a bola, termina o jogo do Pacaembu. Zero para o Corinthians, zero para o Vasco. Um a um no Maracanã, zero a zero no Pacaembu. Os dois times somam um ponto, ficam com zero de saldo e é aí que vale o gol marcado na casa do adversário. O gol que o Corinthians fez no estádio do Maracanã garante o time na final da Copa do Brasil. Bola dominada pelo time do Internacional com o Guilherme Sul, se movimenta recebe o Sandro, ajudou o sistema de marcação e conseguiu retomar a bola para o Corinthians Douglas. Jorge Henrique, na esquerda ele tem o Marcelo, viu, tocou. A bola foi esticada, Marcelo Oliveira chegou, conseguiu sair da marcação, vai para o fundo, faz o cruzamento. GOOOOOOOL! Jorge Henrique do Corinthians! Jorge Henrique começou a jogada, fez o passe para o Marcelo, conseguiu ir para o fundo. Jorge Henrique terminou a jogada! Grande lance do Jorge Henrique. Bem o Marcelo conseguiu botando a frente e saiu do Danilo. E a bola para o Jorge Henrique, dá um tapa de primeira para o fundo do gol! Jorge Henrique, camisa 23. Aos 27 minutos, aperta o placar na decisão da Copa do Brasil. O segundo gol do Jorge Henrique no torneio. Corinthians 1, Internacional 0. Cleber, só uma observação aqui, é o seguinte. Eu, quando o Glauber entrou dizendo que o Tite enclamou, eu entendi que fosse o Chicão. Manoel Chicão, foi o Elias, exatamente. Olha o Ronaldo partindo para o campo de ataque, domina o Corinthians, olhou para a área, limpou, bateu! GOOOOOOOL! Ronaldo do Corinthians! E o decisivo Ronaldo manda para o fundo do gol! GOOOOOOOL! Ronaldo, camisa 9! São 3 gols na Copa do Brasil! São 11 gols da temporada! Chega no Chicão! É um dos artilheiros do Corinthians do ano! Aumenta a vantagem 2 a 0! Fica quietinho, se movimenta, mete uma bola nele, olha para a área e decide sozinho. E você não pode nem dizer que o índio vacilou, né, Cleber? Porque se ele vai para fechar a perna direita, o Ronaldo faz exatamente a jogada com rapidez. Enlouquece o torcedor do Corinthians no Pacaembu! É o tipo do lance, você vai dizer, falhou alguém? Falhou ninguém, né? Você foi muito feliz quando você falou o decisivo Ronaldo. Era em jogos como esse, nas finais, e ele foi assim no Campeonato Paulista, que o cara tem que aparecer. Ele estava devendo, ele sabe que estava devendo nos últimos 5 jogos. Agora, na hora que precisa, na hora que tem que aparecer o craque, ele faz isso aí. Pega uma bola de mano, joga para dentro e decide. Ou aumenta a vantagem em uma final de campeonato. Uma arrancada curta, um pique rápido, bola bem metida. Erra o passe e Elias faz o corte. Boquita ameaçou o tiro. Passa por cima do gol. William falou que está bem. É o som da torcida do Corinthians, com 2 a 0 a favor no Pacaembu. Jogou para trás o Boquita. Torcida do Corinthians-Tia. Vai mexer já já de novo o técnico do Internacional, o Tite. Boquita, toca a bola para o Elias. Vai arriscar o chute, bateu para o gol. Lauro pegou, largou o Jorge Henrique do rebote. Lauro! Havia impedimento, mas o Lauro faz de novo uma sensacional defesa. Do Tyson. Também não quer dizer que o Inter não possa fazer 2 a 0, também, até lembrando. Vai ter a volta do Gilmar, vai ter a volta do Pleber. Pois é. E o Alessandro. O Alessandro, o próprio Bolívar. A Pita Eber, Roberto Lopes, termina o jogo. 2 para o Corinthians, 0 para a equipe do Internacional. Cai uma palavra assim, que tamanho é a vantagem? É grande. Ainda não participou muito do lance, não. Para alguns é assim mesmo, para outros não. Já tomou mais um encontrão ali, acho que agora, do Bagrão. Isso também é normal, ninguém vai aliviar, né? Não precisa, não pode ser violento, mas aliviar ninguém vai. Olha ele ali, Ronaldo, protegeu, tocou na esquerda. Vem o cruzamento do André, o toque de cabeça! Gol! Gol! Jorge Henrique, do Corinthians! Ele fez o primeiro gol na final em São Paulo. Ele aparece de novo no meio da área. Vai lá em cima. Não é nenhum gigante. Descensou 1,69m, mas faz vibrar todo o torcedor do Corinthians. No cruzamento do André, Jorge Henrique desvia de cabeça para o fundo do gol! Jorge Henrique, camisa 23. É o terceiro gol do Jorge Henrique na Copa do Brasil. Aos 20 minutos do primeiro tempo, o Beira Rio se cala por um instante. O Corinthians abre o placar. O Corinthians dá mais um passo para o título. O torcedor do Corinthians canta. E o lado, o estádio vermelho, fica em silêncio. Jorge Henrique, 1 a 0. Que podem complicar a vida do juiz. Independentemente do que o juiz está certo ou errado, neste ou naquele lance. Ronaldo tentou, não conseguiu, no primeiro lance, fazer a tabela. Depois passou para o André! Gol! André Santos, do Corinthians! A chegada de André Santos, fulminante pela esquerda! O Ronaldo tentou tabelar, ela voltou para ele, o passe de primeira. E o André encheu o pé para o fundo do gol! Faz festa a torcida do Corinthians em pleno Beira Rio. Uma pancada de André Santos. Camisa 27! Volta da seleção para marcar o terceiro gol dele na Copa do Brasil. Para deixar o Corinthians com a mão na taça. Para alguns, as duas, né? Então tu faz ali, questão de observação. Agora é mais difícil, mais ainda, né, Cléber? E quando a gente pensava que Dilma poderia ser o homem decisivo, o homem decisivo é o André Santos. Nos dois, dois. Veio em cara ao frio e veio o time conquistando, nesse instante, o título. O Internacional chegando com o Alexandre! GOOOOOOOL! Alexandro do Internacional! A bola era um lançamento para a direita para o Nilmar. O André Santos se esticou para cortar. Ela foi para a área e aí o Alexandro chegou antes do Felipe e tocou para o fundo do gol. Alexandro, camisa 18! O Inter diminui, dois para o Corinthians, um para o Internacional. O quinto gol que o Alexandro faz pela Copa do Brasil! É o 6, isso aí na hora que foi mostrada a placa. É o 6 que tem que sair. Mas não saiu ainda não. Pode ser que o papelzinho foi errado ou o quarto árbitro aqui mostrou errado. cruzamento para a área do Andrézinho, toque de cabeça! GOOOOOOOL! 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 Terminou o Corinthians fazendo o gol, porque a marcação ficou errada, porque o Christian não sabia quem ia sair. Puxou o D'Alessandro. Então, qual foi o lucro que se tirou da confusão? Vai ser esse, que agora, claro, vai querer tirar alguém. O alguém, no caso ali, parece ser o William, que tá ali quieto, não tá querendo entrar na confusão. O D'Alessandro corre pra cima, mas também não bate ninguém, fica só correndo. E os jogadores do Corinthians, olha, o William foi de uma frieza, assim, de não reagir em momento nenhum. E é uma pena. Aí o Guiançul tá tentando tirar o D'Alessandro. Os jogadores do Corinthians, é uma pena, porque tava... Agora que a final ia pegar, eu não sei, o Christian aqui já foi substituído, volta pro jogo, volta pro campo. Bate boca de novo com o Kleber, com quem ele já tinha discutido há pouco tempo. Alguns ainda de bom senso tentam separar, mas é sempre uma imagem que não precisa ter em jogo final de campeonato. É verdade. É um problema agora muito sério, porque no caso do Christian, ele que desceu, caiu, pra ganhar mais tempo na substituição que ele tinha que sair de carrinho. E a postura do D'Alessandro é inconcebível, porque é um jogador experiente, um jogador que parte pra agressão, parte pra briga, desnecessariamente. Um belo jogo de futebol como estava até agora. E lamentavelmente esses episódios todos entristecem ao torcedor e àqueles que gostam de futebol. Mas aí eu só fico pensando assim, sempre com o Júnior e o Caio, que nunca depois ninguém fala assim, ó, pô, a gente foi mal, a gente errou. Aí daqui a pouco a gente vai falar que o árbitro fez isso, fez aquilo, sei lá. Se o juiz é bom ou ruim, tá acertando, tá agindo, você problema do White, entendeu? Mas nada justifica, Cleber. Mas eu acho que a tendência, infelizmente, pelo nervosismo dos jogadores do Inter no primeiro tempo, era exatamente que isso poderia acontecer, né? Mas eu quero dar os parabéns ao... É, você tá vendo a imagem ali, quer dizer, o do Willian, né? O Willian foi... Não é à toa que é um baita líder, um baita zagueiro, um cara que é o termômetro dessa equipe do Corinthians, é o jogador de confiança do Mano, foi assim no Grêmio, tem sido assim no Corinthians. Você vê que o do Alessandro quer a confusão a todo momento. Em nenhum momento ele incita a violência, ele sai justamente pra evitar essa confusão. E a postura, desculpa, da postura dos jogadores do Corinthians é pra ser enaltecida, porque eles não revidaram, eles saíram fora da confusão e deixou o Alessandro fazer todo esse papel feio. Tá chegando ao final o jogo, faltam 30 segundos pra terminar o jogo. O Corinthians conquista a Copa do Brasil 2009, o Corinthians chega a Libertadores de 2010, a... vital árbitro! Fim de jogo do Belo Rio! Na partida internacional 2, Corinthians 2, na Copa do Brasil 2009, o Corinthians conquista o título! O Corinthians, de drama vivido em 2007, com uma campanha péssima do Campeonato Brasileiro e o rebaixamento pra Série B. Começa 2008 investindo em Mano Menezes e buscando se reencontrar dentro e fora do campo. Desde 2008, a surpreendente final da Copa do Brasil e perdeu pro esporte. Voltou pra Série A, começa 2009, faturando invicto o título paulista e chega na Copa do Brasil. Como um objetivo traçado sendo alcançado, o título da Copa do Brasil 2009, que os jogadores do Corinthians vão ali comemorar, bem perto da torcida que está na parte de trás do estádio Beira Vila e Porto Alegre. O Corinthians consegue a vaga para a Libertadores de 2010. 2010 é o ano do centenário do Corinthians. Objetivo traçado, a torcida em festa. Aí a taça vai ser entregue para o William, o capitão do Corinthians, que há alguns meses ergueu a taça de campeão paulista invicto, como o Internacional é campeão gaúcho invicto. Agora, a taça de campeão da Copa do Brasil 2009. Corinthians, campeão da Copa do Brasil em 1995, em 2002 e pela terceira vez neste ano de 2009. Passa a ser o segundo em número de títulos com essas três conquistas, superado apenas por Grêmio e Cruzeiro, cada um deles com quatro Copas do Brasil conquistadas. Passando pelo Dentinho, pelo Cristian, uma campanha com dez jogos, cinco vitórias, quatro empates, apenas uma derrota na Copa do Brasil, marcou 16 gols, sofreu oito, venceu um fortíssimo adversário internacional de Porto Alegre e comemora com o Ronaldo agora erguendo a taça e o grito dos jogadores do Corinthians. O título de campeão da Copa do Brasil, a vaga assegurada para a Libertadores do ano que vem, o campeão da Copa do Brasil tem uma vaga na Libertadores do ano que vem.